1, 2, 3, 2, 1 Começa agora pela Rádio CDK Music Programa A Hora do Riso Programa A Hora do Riso Com Fábio Mendes e Sil Galo É isso aí, começando a Hora do Riso, né Sil? Opa! Começando mais uma Hora do Riso aí com vocês Pessoas ouvintes da rádio aí, boa tarde Boa tarde a todos, boa tarde Sil, boa tarde Thiago Boa tarde a todos que estão aí juntinho com a gente E a partir de agora começa a alegria A Hora do Riso A Hora do Riso, gente A gente está super feliz hoje Opa! Vamos fazer o programa bem alto astral, né Fabinho? Exatamente Já, já Nosso convidado está por aí As 4 horas ele chega Vamos bater um papo, muita música boa aí É verdade O João Alves com a gente Das 16, das 17 Muita música boa, sucesso aí O Fabinho Henrique Alessandro não pôde vir Mas deixo um grande beijo pra eles E é isso aí, vamos lá Vamos de música É isso aí, estamos de volta Com a Hora do Riso Com a Hora do Riso E o Pai do Riso E o Pai do Riso E o Pai do Riso E o Galo Para a sua vida E o mundo, né Sil? É isso aí Botar já falei, né Não, 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 não Eu ia falar de novo Que louco Gente, estamos de volta aí Com a Hora do Riso E estamos aqui com o nosso convidado Nos estudos da CDK Ele já chegou O Zé Alves Está aqui com o nosso O nosso convidado está aqui Ele não falou ainda Ele vai falar um oi Para vocês, né Diogo? É isso aí Botar de Palmeiras O Galo Vamos trazer Opa Agora sim, cara Agora sim Tudo certo, né O agradecimento, né Botar de pessoal Botar de Palmeiras O Galo Vamos trazer Pessoal do seu canal Opa Isso aí, galera Ouvintes da rádio Vamos trazer muito grande Muito obrigado pela oportunidade De estar aqui Vamos trazer imenso Obrigado novamente Vamos lá, né Vamos aí Estamos juntos, né Você é de Pernambuco? Estou de Pernambucano Toma um abraço Os Pernambucanos Que está acompanhando a gente aí Da Solnordestina É Eu sou de Pernambucano Eu sou de Pernambucano E todos os Pernambucano Que está aí na sintonia Da rádio O CDK Music Aqui, diretamente de São Paulo Não é seu A hora do riso A hora do riso A gente junto com o Rio Fabio e o João Alves Hoje aqui Não precisa do CDK Mas o Thiago Galo Nossa câmera Nossa, o Thiago Galo Nosso diretor Ele está filmando Ele filma Ele fica só ali Fazendo assim, ó Mas que aí, João Conta pra gente Isso Que felicidade, João Aqui, né? Com a gente Essa música aí Está estourando A Lomãe Está na foto Do Pernambucano Tá legal Só estava aqui Confirando O canal vivo Também aqui Para o Pernambucano Não dá, né? Tem que filmar Mas não é igual a história De pescador É verdade Aqui filma tudo, viu? Cuidado Onde você possa, viu? Está escondido Mas, João Vamos lá Vamos contar pra mim Essa música Que você compôs aí A Lomãe Então A Lomãe A Lomãe Então A Lomãe Eles não puderam vir Estão gravando Mas foi uma honra muito grande Eles serem gravado Essa música A Lomãe Que na verdade É a nossa história de vida Minha história de vida Com o Trisaleta Fiz que deixar Minha família muito cedo Ainda sou novo Fiz que deixar Então Essa história Cantada pelo Fabio Henrique e Alessandro Ficou mais ainda emocionante Muita gente chorar Né, Silvio? Nossa Nem me fale Eu chorei tanto já, gente Quando ele me passou Pela primeira vez Eu fui Um rio de lágrimas A Lomãe Gente Essa música É sensacional Que esse menino fez Ele compôs essa música E ficou perfeita Está perfeita Eu chorei muito E eu vou pedir para ele Cantar aquele que é dele Né O Fabio Henrique e Alessandro Está com a música E que eu Nossa Já estou acompanhando Tá legal pra você Tá bom Tá bom Quer que eu amente mais O som do O violão Sai legal Tá ótimo Perfeito Pode tocar Então vamos De Alomãe Vamos lá Essa música Ai, agora eu vou chorar Gente Oh meu Deus É agora Essa música eu tenho A alegria de dizer Que eu só escrevi Mas foi um presente de Deus Vou tentar uma charada Mas é agora É difícil Obrigada Alô mãe Como é que a senhora está Será que vai ver Minha lembrança doce Eu estou bem Só me deu saudade Só me deu saudade De ouvir a tua voz E falar de nós Sabe, mãe Aqui nessa cidade Tudo é tão complicado É muito correr, minha mãe Mas eu fui obrigado Pois a situação não me impede Sentia mais ficar aí É que hoje bateu a saudade Já faz tanto tempo Que eu deixei em você Estou sofrendo Mas Deus é fiel Sei que um dia eu vou cumprir Aquela promessa que eu fiz para ti Eu voltarei Porque a felicidade não é ter dinheiro Não é ter fama no país inteiro Não é ter carros importados Nada não vale mais Que teu abraço Sei que Deus me ouve agora Enxuga as minhas lágrimas E me consola Difícil demonstrar Assim por telefone Mas o que mal dá pra mãe Está longe Está longe De você Muito linda Muito linda Muito linda Muito linda Parabéns Parabéns Está muito bonita Muito obrigado A letra bem colocada Muito bacana Muito bonita Nossa Eu acho isso sensacional Olha a mão que tremendo Nossa Você fala É perfeito Você já tem a soma Tem Eu tenho sim É como eu lhe contei Eu saí da minha cidade Minha cidade é Santa Filomena Posso? Pode Fica à vontade O horário aqui é sim Vai lá O seu Minha cidade é Santa Filomena Vou tirar a música aqui Pra você ficar só Você falando aí Apontado aí Ficar à vontade É porque eu não consigo ouvir Só coloca Não é que eles Ficam bem triste Que a ele Não é que eu vá se chamar Banda assim Vai Tio Conta pra gente Minha cidade é Santa Filomena Pernambuco Inclusive o pessoal está aqui Comentando Um abraço Ah é O pessoal que está ao vivo Que eu acabei de recitar O vivo também Está ao vivo aqui É igual a história de pescador Se não filmar É Santa Filomena Eu saí muito cedo de lá Saí aos 16 Mais ou menos 17 anos E foi no final do ano O último O último De 2012 Para 2013 Em janeiro Dia 13 Eu já estava aqui em São Paulo Eu saí porque A situação Muitos lugares do Nordeste Todo mundo sabe a história Esse filme já é repetido No sertão No sertão Principalmente quando falta chuva Falta Porque a vida da agricultura Não tem como Então a situação Já não permitia a Maria A gente ficar lá Ela vai cantando Ficar lá Então tive que ir para São Paulo Muito cedo Com 17 anos Deixei ela lá Eu sou o sexto filho Sou o sexto filho Não tinha televisão Mais para aquilo lá Ela sempre montadinha Deixava à vontade Então eu vim embora Para trabalhar Tentar a vida Mas só depois De mais ou menos Um ano aqui em São Paulo O primeiro ano É o mais complicado Eu tenho como A saudade A saudade machuca muito Mas só depois De um ano Que eu decidi mesmo Focar nessa coisa De música Desde criança É o meu sonho Uma vez eu contei Um vídeo que eu gradei Por Facebook Que a gente tem De todas as formas Manter nossos sonhos vivos Não sei se o seu sonho Era realmente ser radialista Se o seu era Manter o sonho vivo Fazia Lá no norte Lá a gente tem muito Cisterna Ela não é Ela no caso É cavada Só que para cima Ela fica Eu sei como é Que fica assim É Quase um metro Então eu olhava Para aquilo ali Já vi um pau Já vi um pau E eu fazia o que? Eu pegava Aquelas atletas Leite ninho Purava embaixo Colocava uma vela E ela ficou Como se fosse uma lâmpada Certo? Entendi Então focava no aqui Focava no aqui Pegava um papel Colocava no chão Começava o dia todinho cantando Olha só que bacana Né? Olha só que legal Na época Na época eu estourou aquela música Cristal que é dado no cor É para ouvir todos Eu imaginava Essa música Pessoal ia ao delírio Né? Eu cantava essa música No chuveiro passava mais meia hora Cantando Mais meia hora comando banho Mãe brigava Eu gostava do barulho da água Caindo Caindo Porque parecia palmas Né? Eu gostava do barulho da vida Então era uma forma de manter o sonho vivo Com certeza Mas sonhar Só sonhar não é chegar a partir de ninguém Não Não é verdade Então eu tive que sair do lado Tive que meter as caras A gente está aí para apanhar Para aprender Para cair Para levantar Sim É isso aí E a gente está sendo em casa junto com a gente Né? Tá bom Eu vou claro E a sua chegada aqui em São Paulo Foi bem Foi complicado Foi difícil Eu vim trabalhar com um parente meu Eu não conhecia ele Trabalhei em estacionamento Um ano Sim Era complicado porque Aquela correria eu não estava acostumado Não estava Mas como você falou a verdade Que o Nordeste tem que querer ou não Ele não desiste fácil das coisas Ele não desiste É duro na queda É duro na queda E vai para cima Trabalhei Foi uma escola para mim Trabalhar Trabalhar com esse pai de meu bom livro Né? Foi uma escola Trabalhei com eles Aqui em São Paulo Comecei Alguns amigos E assim Lá no Norte A gente cantava na igreja Né? Eu sou cristão Assembleia de Deus E quando eu vim para cá Estava tão assim Nessa questão Que eu não estava nem Não era nem por Deus Eu estava sendo religioso demais Entendi Então um lugar como São Paulo Não cabe Pessoas religiosas Porque você vai olhar uma pessoa É uma veste diferente É uma forma de se vestir diferente A aparência diferente Até o pão neva reto A chave estranha É verdade Mas isso aí Mas isso aí eu fui quebrantando Fui mudando E hoje Eu falei para quem? Eu falei que nos últimos três meses Eu amadureci uns 20 anos Porque foi complicado Então São Paulo até hoje tem sido uma escola Complicado Difícil Difícil É como se fosse um garoto de nove anos Eu não me ensino médio Mas estou aí Pronto Mas ainda continua sendo tão difícil Mas não tanto Quanto era antes Continua Porque assim Eu não tenho parente nenhum aqui Não tenho Minha família faz eventos É o pessoal da cirúrgica Eu não vivo somente de música ainda Não está dando ainda para ver só de música Então a família assim É o Zélio Que me acolheu Que é um padre a mim Não posso negar isso Os meus amigos Então todo dia Eu trabalho Eu trabalho Vendo diversas pessoas Como é o Rômulo Civil Então sempre vem Pessoas diferentes Histórias diferentes Sempre ouve isso Mas quando chega no final da noite Você está sozinho De novo Está sozinho É Igual aquele cara que namora muito E aí Fica na noitada Namorando por três, quatro Chega de noite Está só Vai para casa Fica só Fica só Mas não está sozinho Você está com Deus Não está sozinho Você nunca vai estar sozinho Nunca Engraçado Ontem Eu vi a vida do Braz Da Vila do Braz Buscar uma coisa Vinha vindo Acho que Deus Ele gosta muito De gente louca Não é sério Assim Você Uma oração que você faz Com sinceridade É uma oração de Deus Muito amor Eu não posso deixar a oportunidade Para falar Pode falar Pode falar Com vontade E assim Eu vinha vindo No carro Eu ando sozinho E eu falei assim Em voz alta Eu falei Deus Senta aqui Do meu lado Eu quero conversar com você agora Com o senhor aqui agora Vamos conversar E aí Já não consegui nem falar Chora Porque assim A gente pensa Na família Meu Deus Será que se compensa Está aqui Sozinho Mas gente É um sonho Não tem como tirar Você tem que desistir Mas se você pensar bem Você está aqui sozinho Está com saudade Da família Mas se você estiver lá Você não vai conseguir Realizar o seu sonho É isso Eu falei Deus Quando Se eu estivesse lá Até hoje Eu teria a vontade De gravar um clipe Exato Quando que eu ia ter isso Exato Quando que a gente Podia chegar no shopping Comprar uma roupa boa Quando que isso acontecer Então assim Você olha para um lado Muito longe Todo mundo Todo mundo Todo mundo Dos amigos Tudo bem Mas você olha para as coisas Estão acontecendo Exato E vão acontecer mais Mais e mais Não fica tão boa Estão com a cama Não 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 Só fiz dois Não Eu só fiz dois Três Mas ele faz sim Ele faz Um monte de gente Lá atrás dele Alô Bom dia É Nesse aqui não É Só coisa pra você Não tem pessoa O tempo todo Comigo Mas Os meus fãs O pessoal que me segue É um carinho Cara Isso é que é importante Não tem preço Não tem preço E de uns tempos Da cara Eu comecei A conversar mais Porque o pessoal Mandava mensagem E a gente Mas eu não tenho tempo Para responder Você sabe como é Mas eu comecei A responder o pessoal E buscar as histórias Do que a gente ouve Nossa Nem fala Que a gente ouve Uma história de uma menina Que estava Início de depressão Mas eu não tenho tempo Mas eu não tenho tempo Isso não é gratificante Você estava lá Pois eu deixei minhas coisas Minha família toda Para vir aqui fazer meu chão E eu estou Trazendo alegria Para as outras pessoas Eu estou ajudando De alguma forma Não é legal Isso Porque isso Não é família Isso eu manter você de pé Você focado Porque o dinheiro De alguma forma Você vai ganhar Se você trabalhar Estudar Sim O dinheiro Fome é consequência Do meu trabalho Tudo o que você está fazendo Hoje Você vai colher Futuramente Você pode gostar Isso é fato Não é família É família Hoje ela está melhorando Vai voltar Está voltando É assim É a vida É assim O ser humano Ele é descartável Não adianta É complicado É complicado Essa situação Eles são assuntos Para a gente Ele me diz uma coisa Como é que o Fábio Henrique e a Alessandra Apareceu na sua vida Pergunta boa Dupla maravilhosa Nossa Principalmente o Fábio É um grande amigo Ele Na verdade Eles são meus padrinhos São meus padrinhos Aconteceu o seguinte O Zélio Ele é o O que faz eventos E da cirúrgica No caso O Zélio Zumar São empresários deles Aconteceu o seguinte Eu comecei a trabalhar Com eles Não, está tudo certo Vai, vai, vai Comecei a trabalhar Com eles através disso Mostrei uma música Para o Zélio E o Zélio gostou Que foi a música Você me perdeu E eu fui mostrar Para ele Que é bom Mostrando para o Fábio Henrique Mas só depois de um ano Que eu fui ter contato Com ele Com o Fábio Ele teve muita pandemia Num show que ele foi fazer Em Morena Célia Que foi na operação Devedida Aí depois de descer A gente começou a começar A mulher Ele também Começou a começar De música Começou a começar E não virou só um parceiro De trabalho Virei também um grande amigo Então Fábio Henrique e Alessandro Que são irmãos dos dois Ainda de ser um parceiro da gente Na fase da ideia São ótimos São dois grandes amigos E faz a vez Que vocês verem Conhecerem dois Tá bom Pode? É que o diretor Aumentar mais o Aumentar o seu microfone Para ouvir o som Tá bom? Agora? Ele fica ali de ouvido Na rádio pelo celular E quem tá falando Mas aí Ele Vamos mais de uma musiquinha? Vamos? Vamos mais uma aí Uma sua Vamos lá Você tem mais uma? Canto, canso Tem várias, né? Eu já vejo Tanto, né? Mas ele canso de jogo, né? Canso é Mas ele tem Mas ele tem Você já viu o compositor Com uma música só? Ele tem Tio é ótimo Vamos lá, Tio É, né, Tio? O pessoal tá pedindo aqui Você me perdeu, né? Vamos lá E a gente foi aí Pessoal que quiser ouvir No YouTube Posso? Pode? Claro que eu Ah, no canal O pessoal vai girar No canal Ah, você gostou, né? Eu vou postar no canal Vou postar Você até pode ter um clipe Claro Você me perdeu Você avisa o pessoal aí Que vai sair Essa entrevista aí No canal aí Faz tanto de coração aqui Você me perdeu Você me perdeu John Alves No YouTube Vamos lá Se a voz fala Você vai ver Não, aqui Só pode Desanima E aí Não, aqui Olha o que eu Já vencei Do telefone Eu fiz questão De esquecer Sabe, eu cansei Me arrependo Que falei Realmente não era assim Não foi um sonho, mas agora acordei Éramos felizes, vivemos sempre amigos, você e eu E no encontro de falas, você é a princesa amada e eu ser o meu Se tudo era um sonho, eu agora acordei Não quero me falar teu nome, esqueça o meu telefone Não adianta insistir e eu me voltar, e você me fez passar da conta Não adianta vir aqui, eu vou estar com você chegar Esquece e sai da minha vida, procure uma outra saída Se eu não te amo mais, é tudo longe então faz Quando já deu, você me perdeu Essas palmas da hora A outra convite você chegou a ouvir? Convite? Não Manda aí Convite também né, a galera gosta bastante Eu fiz uma promoção até no Dias dos Namorados que é uma música Eu fiz 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 uma música Agora é pra valer, deixa eu mostrar pra todo mundo Que meu coração não leva da mundo, ele lembrou que já é você Já é você, deixa eu mostrar do que sou capaz, depois na primeira tu vai querer mais Vai ser sempre assim nessa medida, dois amores na sua vida Ai, 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 ai Vai ser sempre assim nessa medida, dois amores na sua vida Muito bonita, né, nossa, que coisa bonita demais que você ouvir, meu Deus do céu Muito lindo, muito lindo, né É isso aí, olha, musicão, hein, Silvio Musicão, Joe Alves aqui É, tudo, ele compõe aí, olha Eu cantei em rádio alguma, viu, o lançamento aqui Opa, presente, a hora Que beleza, né A hora do viso, a rádio CDK, o canal Sugaro também, o pessoal aí, ó Tudo acompanhando, o pessoal acompanhando no Face, esse povo lindo aí, ó Mandando coraçãozinho Gente, beijo pra todo mundo que tá ouvindo aí, que tá vendo esses lives lindos aí Muito obrigada por estar aqui nos estudos da CDK conosco, né Com o Fabio Menos, com o Thiago, com a Dê, que nem eu tinha falado Eu quero deixar aqui Nossa, muito obrigado Por ter vindo E você vai estar convidado a vir mais vezes Aqui com a gente E vai acontecer mais coisas boas Vai participar da gente com o Efeito Dominói Que vamos ter aí A gente tá lançando o nosso programa de TV Vai participar com a gente também Dessa coisa linda E vai, manda suas músicas pra cá Vai tocar na rádio direto as suas músicas A gente só tem a te ajudar Que a gente fala, manda a música, mas toca, viu Toca, toca Vai tocar sua coisa Vai tocar Eu vou colocar essa música também no canal O pessoal vai, vai curtir Quem quiser acompanhar, né Depois eu vou te passar o livro Você vai passar pros seus fãs E eu quero que você deixe aqui, né, Fabinho Sua mensagem Sua mensagem entre o pessoal da rádio O pessoal do canal Silvio Galo que tá acompanhando Depois dos seus contatos de Face Como te contratar pra show Enfim, é teu espaço E vai fechar cantando mais um E se prepara aí Manda ver Deixa seus recados Sua mensagem pro canal Pros ouvintes da rádio Enfim, é isso aí O espaço é seu, menino Vamos lá É, tá sem jeito agora mesmo Primeiramente, agradecer ao bom Deus Pela oportunidade De vida Agradecer sempre a ele, né Por estar aqui É uma honra muito grande Muito obrigado pela oportunidade Quero deixar Primeiro no meu Facebook também, né John Alves Você sabe seguir aí O canal John Alves E no Instagram Arroba John Alves Oficial E a mensagem Sem ensaios E sem cola É o seguinte Não chora de nada Não chora de nada Se chorar eu vou achar que eu mando cebola debaixo do braço Não vou achar não Só vou dar um exemplo Uma pessoa me falou hoje Estava se lamentando por ter nascido Eu falei o seguinte pra ela Quando duas pessoas se amam O que pode acontecer É gerar um filho, certo? É verdade Então são milhões e milhões de oportunidades De... Vamos falar um pouquinho mais correto São milhões de espermatozoides Brigando pra ter um lugarzinho neutro da mulher É estranho o que eu tô falando Mas a verdade é o seguinte É que você já venceu em ter nascido Você já venceu em ter nascido As circunstâncias que a vida vai colocar O tempo vai colocar Só vão servir pra você amabilhecer mais Você crescer espiritualmente Crescer como um homem e como uma mulher Então a mensagem que eu quero dizer pra vocês Que estão nos ouvindo é isso Nunca deseje dos seus sonhos Mantenha o foco Lute porque é isso que você quer Você às vezes pensa que não tem objetivo nenhum na vida Mas tem Alguma coisinha no seu coração você tem O desejo de vencer Que seja por outras pessoas Que seja pra ver sua família num lugar melhor Num posição melhor Ou que seja simplesmente Pra você dizer assim Eu consegui Essa é a mensagem que eu deixo pra você Meu muito obrigado Eu só esqueci o nome do rapaz Eu não esqueço o meu Porque tem nome amatado no RG O nome do rapaz é Tiago Tiago Muito obrigado Por tudo Por tudo mesmo Obrigado você E a porta da CDK Está aberta Pra você trazer suas músicas Tocar aqui 24 horas Aqui Que a gente toca mesmo E se está aprendendo a gente Faz sucesso Faz sucesso Faz sucesso As portas estão abertas Tanto da CDK Quanto do canal Você pode divulgar o quanto você quiser no canal Na CDK Na Rádio Mais um mês Meu efeito dominó E você vai estar com a gente Vai estar com a gente Vai estar com a gente Está super mais que convidado Para estar com a gente Para estar mostrando o seu trabalho E Joe Todo mundo que vem aqui Merece aplausos Manda ver Na sua música Pessoal do canal Obrigada por ter assistido Esse vídeo Pessoal que está assistindo Os ouvintes que te curtiu O Joe Alves Com a gente aqui na rádio Ele vai voltar E vai voltar com novidades Com coisas muito boas Ele falou que vai me dar uma música Ele vai Todo Nordeste Todo Nordeste Macapá Macapá Todo Nordeste Que conhece Fábio Mendes Que toca as músicas Fábio Mendes Agora aí Música nova Deste grande compositor Joe Alves Joe Alves Manda ver aí Direto dos estúdios Da CDK Mas que junto com o canal Silvio Galo Nosso muito Obrigada Obrigado eu Você vai colocar aqui O show para contar O show para contar O show para fazer evento 5, 5, 24, 47, 10 E saiu uma música bem legal Acho que é a cara do programa Que eu estou vendo aqui Vamos lá Vamos falar todo mundo assim Vamos lá Sim Eu quero um garoto E como eu Amado de Deus Que bom e só De aviso Sem pra calhar As coisas me dançam Não era um garoto Mas sendo assim Havia mil garotas aqui Cantava reto A liberdade Mas uma carta Sem esperar A sua guitarra Se separou Por a chamada da América Estou com a Estou com a intenção Mandar o O real Vestimão Lutar Com o Vestimão Vamos lá Agora vai Obrigada Vem cá Obrigada 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 A gente é isso aí, ó, vamos ver o Alves aí, ó Seu olhar dos meus sonhos Você é linda com a sorrida Seus cabelos vão se descer Seu perfume ficou em mente Com um olhar tão contante E em teus lábios eu me perdi Esse teu batom vermelho Tem sabor, eu te quero ver Venho aqui pra casa Pra gente conversar e dar risada Assistir um filme de sua obrigada Depois ser a minha atriz Quero repetir a cena Mas quero preferir Uma, duas vezes, se for preciso Quero te fazer feliz Venho aqui pra casa Pra gente conversar e dar risada Assistir um filme de madrugada Depois ser a minha vida Quero repetir a cena Mas quero preferir Uma, duas vezes, se for preciso Quero te fazer feliz Quero te fazer feliz Quero te fazer feliz Olha, não quero ouvir falar teu nome Já nem sei teu telefone Eu fiz questão de esquecer Sabe, eu cansei Me arrependo do que falei Realmente não era assim Tudo foi um sonho Mas agora acordei Éramos felizes Vivemos sempre unidos Você e eu Feito um conto de falhas Você e a princesa amada E eu, seu homem Se tudo era um sonho Se tudo era um sonho Eu agora acordei Não quero ouvir falar teu nome Esqueça o meu telefone Não adianta insistir Eu não vou voltar O que você me fez passou da volta Não adianta vir aqui Não vou estar quando você chegar Esqueça e sai da minha vida Procure uma outra saída Se eu não te amo mais Certo ou longe, tanto faz Pra mim já deu Por você me perder Não quero ouvir falar teu nome Esqueça o meu telefone Não adianta insistir Eu não vou voltar O que você me fez passou da volta Não adianta vir aqui Não vou estar quando você chegar Esqueça e sai da minha vida Procure uma outra saída Se eu não te amo mais Certo ou longe, tanto faz Pra mim já deu Você me perdeu 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 Você me perdeu